O corpo de um jovem de 20 anos foi encontrado hoje de manhã na Via Dutra, em Pindamangaba, às margens da pista sentido Rio de Janeiro. Ao lado, próximo ao quilômetro 90, estava uma bicicleta. A suspeita da polícia rodoviária é de que a vítima tenha sido atropelada enquanto ia para o trabalho. O motorista fugiu sem prestar socorro. A polícia civil abriu o inquérito para investigar o caso. E pode ter sido criminoso o incêndio que atingiu uma boate na Estrada Velha, entre Taubaté e Trememberg, no final da tarde de ontem. Segundo os bombeiros, as chamas teriam começado ao mesmo tempo em dois cômodos diferentes, o que reforça a tese de crime. Um caminhão-autobomba e duas viaturas foram mobilizados para combater o fogo, que destruiu totalmente o prédio. Ninguém ficou ferido. Em Pindamangaba também foram registrados incêndios em duas fábricas. Um dos casos aconteceu em uma indústria de comércio de aço. Segundo os bombeiros, o produto químico que havia acabado de sair do forno explodiu ao entrar em contato com uma poça d'água, mas ninguém ficou ferido. A outra ocorrência foi registrada na fábrica da Gerdau. O transformador de um dos fornos pegou fogo, mas as chamas foram rapidamente debeladas pela brigada de incêndio da empresa. Também não houve vítimas e a produção não foi paralisada. A quarta-feira começou nublada em toda a região. Influência de áreas de instabilidade que ainda permanecem sobre o estado de São Paulo. Pode chover agora à tarde e a tendência é de que o tempo continue fechado também nos próximos dias. Na Serra da Mantiqueira, o dia começou parcialmente encoberto, mas no decorrer do período as nuvens aumentam, provocando pancadas de chuva. Em Campos do Jordão e São Bento do Sapucaí, mínima de 11 e máxima de 19 graus. No Vale do Paraíba, áreas de instabilidade provocam chuva entre o fim da tarde e o início da noite. Em Cunha, a máxima chega a 26 graus. Em Pindamonhangaba e Jacareí, os termômetros atingem 27 graus nesta quarta-feira. No litoral norte, o céu fica encoberto e pode chover a qualquer hora, com curtos períodos de melhoria. Em Caraguatatuba e Ilha Bela, mínima de 19 e máxima de 26 graus. Hoje, em Taubaté, a máxima chega a 26 graus. Amanhã, o sol deve voltar a aparecer entre nuvens e a temperatura sobe para 29 graus. Em Ubatuba, os termômetros atingem nesta quarta-feira 26 graus. As ondas chegam a 1,40 m de altura e os ventos passam de 6 km por hora. No próximo bloco, o Rodovia dos Tamoes vai ficar duas horas interditada nesta tarde para obras. E também as informações sobre o vestibular para cursos profissionalizantes do CEPAS em São José dos Campos. Horário de verão, 1h06. A gente volta já. Horário de verão, 1h06. Horário de verão, 1h06. Horário de verão, 1h06. Horário de verão, 1h06. Obrigado.